Música Deixa aí, não deixa aí Tô segurando aí É, tem cara não? Camarão vermelho meu irmão, é batata Tocou Tocou mesmo? Caraca Sabia que ia bater o pedalinho aqui Só a linha, só a linha Segura esticado e o pedalinho Vamos rodar É Joga Tava meio ruim também Tava ruim Agora parece que piorou Opa, saiu, saiu, saiu Vai, peraí, peraí que a minha mão tá Vai, fica na minha mão, vai Vai, 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 vai Certeza que é uma garopeta Desentocador de garopo Tranquilo, agora ela tá livre Deixei pra baixo Vamos ver, vamos ver, bicho Olha aí a garopeta Garoto Sabia que ia ser meu garopo aqui, velho Peraí Deixa eu pegar ela Ligeira demais, né cara Ah, bicha vé Aí ó Eu falei, o camarãozinho vermelho Fatal, né cara Fatal, a bichinha gosta Não tem jeito Ó galera, esse tipo de peixe Badejo, garopa Eles gostam muito de Quer um alicate? De garola alicate Eles gostam muito de De camarão vermelho Nesses lugares assim Muita pedra Botar um camarão vermelho é batata É fenomenal Fenomenal, hein Aqui ó Deixa eu mostrar o camarão aqui Valeu gaúcho Obrigado Peraí Aqui ó Só pra não passar de mentiroso Gurizada, ó Tá vendo? Camarãozinho vermelho Molhozinho vermelho Tudo ajuda Famosa garopeta Eita, vamos liberar Vai lá Manda pra vida, bichinho Vai, gael Vai lá Oi, ô mundo Eita, bora Vamos lá Traz demais Olha aí Já achou, gaúcho Já achou um bichinho Será que é o sachinho? Será que é o sachinho? Vamos ver O que é isso aí? Vamos roubá-lo Ainda não Aí ó Só falar É, ó Tá bem mesmo Tem matão aí Tá vendo Aí Aqui ele não tem muita chance não Primeira lambida que ele deu Opa Opa O cara tá muito Ainda meio escurrão, né? Nossa É, moço Acho que eu tô Foi o maior que eu peguei até hoje, eu acho Até hoje Até agora Até hoje Até hoje Até hoje, né? Até hoje Até hoje Vai precisar de ajuda, é? Bem ali no que tu falou Ó, esse aqui é melhorzinho Vem cá que nós vamos fazer uma foto Ó, bom, bom, bom Esse aqui é melhorzinho Não vamos perder ele não Vamos fazer uma foto Ah é nada, rapaz Mesmo do tamanho Vai ter que rolar uma selfie Da dupla pescadora É roubalo demais O cara que mais se corta pescando roubal na vida sou eu Meu Deus Não tem um dia que eu não Vou fazer uma foto Vou tirar ele aqui Boa Mandei um pato Aí, ó Vai 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 Tá te embora Não, pra vir Foi Olha, porra Se eu te falar como é que eu peguei esse roubalo, porra Ei, soltei a vara assim, ó Tava mexendo dentro da blusa A gente dá um toque assim Se pegou sozinho É, loucura A água aqui tá mais bonita Tá Aí, ó Quase pro objetivo do dia Ah, garoto Olha aí, moça Quantos desses já foram aí? Contem aí comigo Cara, que cheiro maravilhoso Ai, que roubalinho cheiroso Vai Ah, gaúcho, acertamos um pontinho, gaúcho Acertamos um pontinho, gaúcho Acertamos um pontinho, porra Pega o Passaguá, que é perva bom Ai, caralho Vem cá, perva Obrigador Vem cá Aí que esse vai dar Ah, garoto Tá bom, hein Tá bom de mira Segura o saco Caraca, hein Pé fácil Pode já Só que ele já jogou o camarão fora, nego Ah Azar, garoto Ah, garoto Aqui, ó Agora é perva, moça Isso é pervão Esse já bate seus 50, hein Olha aí, ó Tá lindo Lindo peixe Galera, vamos bater uma foto dele aqui E já vamos mandar o bichão pra vida Ha, moleque Botou pra gravar? Botou pra gravar? Tá gravando? Olha aí, ó Pervão, galera Esse já é um pervão Aqui com o meu amigo gaúcho Olha aí, ó Vamos mandar o bichão pra vida Oh, bicho, velho Vamos lá, pessoal Aproveitar rapidinho aqui, ó Mostrar pra vocês Conjuntinho que eu usei, tá Essa aqui é a vara Hokkaido 14,66 libras Pra mim é a vara ideal Pra gente pescar aqui na costeira E a carretilha Yoshi Logo tá pra vocês, tá Tá chegando no mercado Camarão Na camarão Em jig head eu uso camalesma Pessoal Essa carretilha logo tá chegando Tanto no focanapesca.com.br Como na Bigoa Pesca Aqui em Porto Belo A vara já tem nos dois Beleza? Vamos lá Atrás de mais Foi na hora, tá? Tá limpo? Não, já foi Pode tirar o teu Do V, né? Do V, ele tava batendo direto Aqui tava batendo Então antes não era Antes era roubado Não era chenilete Aí, ó Olha aí Fala moçada Fechando mais uma pescaria Aqui na região de Florianópolis Porto Belo Governador Celso Ramos Tijucas Essa região aqui maravilhosa Que eu tenho gravado Muitos materiais pra vocês Hoje, agradecer A meu parceiro Gaúcho Isso aí, tamo junto Galera, o Gaúcho também Opera aqui na região Cara que navega Com muita segurança Conhece bem a região Cara muito cauteloso Gente boa Torce pro Grêmio ou pro Inter? Nossa, colorado, né? É, colorado E... E... Tá aí Mais uma opção pra vocês Ele tem essa embarcação aqui Tá? Que é o Masqualo 155 Com motor 60 Top Motor elétrico Tudo certinho E ele tem outra embarcação 20 e... 23 pés 23 pés Uma embarcação maior Pra ir em lugares mais pra fora Buscar outro tipo de peixe Então se você tiver um grupo Um pouco maior E quiser pescar também Uma embarcação top Com segurança Ele tem também Uma parilha de 150 São dois motores de 150 Então é equipamento top Pra pescar um pouquinho Mais lá fora também Atrás dos olhetes E tudo mais Beleza? Então aqui na descrição Eu tenho o contato dele Qualquer coisa Fala com o Gaúcho O Gaúcho resolve aí com vocês Tá bom? Gaúcho, obrigado novamente Valeu Até a próxima aí E porra, hoje foi top Graças a Deus Valeu